Eu só quero uma alma pra tirar, uma lâmina pra aguardar Ou alguém pra conversar A sacada é muito alta, por favor alguém me ajuda Eu não quero me julgar Então me mande uma mensagem perguntando se eu tô bem Eu juro que dessa vez eu não vou mentir Eu tô precisando conversar contigo Tô precisando desabafar pra ti Pra ver se eu me sinto bem Então por favor atenda quando eu ligar Às três da manhã chorando e se lamentando Porque em tudo que eu faço eu tenho que falhar